Lucas, vem ver! Acho que encontrei o que eu gosto de pintar! Vem! Mendy, você conseguiu! Encontrou o que te inspira e ficou lindo! No fim das contas, acho que eu sou mesmo uma! Cuidando o outro! Eu tive uma ideia! A gente vai fazer um show pra te deixar feliz, Abacate! Nossa, malvaiadora! Bem-vindos ao maior show da casa! Para o primeiro ato! A Eladia Música! Porque ela não está aplaudindo! Bom, é que... Já sei! Vou contar outra música! Quer dizer, vamos tentar fazer outra coisa! E agora se ela fica comigo, você será a mamãe Lucas! Você faria isso? Não! Vem comer! Não consigo nada disso! Por favor! Deixa ele ficar na sua cama só hoje! Ele já vai embora! Tá legal! Só dessa vez! Mas eu não gosto nadinha disso! Agora deixa comigo! Espera um pouquinho! Espera um pouquinho! Por que você está aqui? Cadê o seu ninho? Eu sei muito sobre ovos! Como os ninhos devem ser confortáveis! Sai! Sai! Ufa! Não se preocupe, ovinho! Você está seguro comigo cuidando dos bústicos! Lucas! Lucas! Vem pra cá! Tem palitos gostosos por todos! Estão na cozinha! Você não deveria ter saído de casa! Não se preocupe, Lucas! Vamos fazer uma caça ou... Isso! Sai no ovo! Sai no ovo! 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 Tchau, tchau.